O meu sonho de criança era ser policial. Era um sonho tão forte que, depois de sete anos no Exército Brasileiro, como Tenente R2, eu saí pra realizar esse sonho. E pra ganhar, muito menos do que eu ganhava no Exército. Ensinar as pessoas através do tiro se tornou um propósito pra mim. Por muitos anos, eu ministrei apenas instrução institucional. Na academia de polícia. Mas, em algum momento, eu percebi que eu precisava estudar mais. Precisava me dedicar mais pra entender algumas coisas que já não faziam mais sentido pra mim. Hoje, quando você me vê ministrando instrução no Brasil inteiro e também nos Estados Unidos, você não tem noção de como foi árdua essa caminhada. E agora, eu vou te contar um segredo. Imagina como seria se as suas experiências do passado não limitassem as suas decisões. Foi exatamente isso que me libertou. Eu usei as experiências que eu passei pra forjar a minha mentalidade de leão. Eu usei o meu berço. O Exército Brasileiro, as operações policiais, os cursos operacionais. E aí, você tem uma escolha, como eu tive. Desistir ou ser ainda mais forte. Hoje, eu ensino que é possível transformar paixão em obsessão. Só que com dose de honestidade que você não encontra por aí. Não existem resultados rápidos. Se é trabalho, não é fácil. Não conte com todos te apoiando. Lembre-se. O único dia fácil foi ontem. Perceber que existem muitas pessoas com a história muito parecida com a minha, que tem um sonho, mas não sabe como suportar e superar os obstáculos, eu resolvi dividir a minha experiência. Eu vou te contar tudo o que eu fiz pra sair de Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, e iniciar a aula por todo o Brasil. E também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país onde tem DVC, SWAT, Rangers, as equipes operacionais que a gente vê na televisão, que a gente vê nos filmes. E hoje, olhando pra trás e vendo o atual, é fantástico poder ir pro país, que é uma referência pra nós em tiro e técnicas operacionais. Mas no final, eu sempre lembro de uma frase. O único dia fácil foi ontem.